Queco, fazemos, gente! Precisamos sair daqui! Eu não sei, Queco! Mongo e Drongo vão salvar a gente! Vocês vão ver! Mongo e Drongo são crianças, Queco! Nós que somos adultos fomos presos! Imagina eles que são tongos! Ei! Mongo, assim eles vão ver a gente! Ei! Olha ali os fugitivos! Pega! Pega! Deixa eles! O quê? Seu Ruindade! Ai! Queco isso, Prof! Achei que você fosse da paz, Prof! É isso que você ensina pro meu filho! Por isso que ele é um cavalo com os outros! É! Ei! Eu sou pacifista, sim! Mas injustiça com os mais fracos tem que ser combatida! Isso aí, Prof! Pega! Fugitivos! Queco foi! Estão esperando o quê? Corre, gente! Corre, gente! Corre, queco! Queco, isso? Meu Deus! Eles estão chegando perto! Oh, não! Adeus, mundo cruel! Vocês demoraram demais! Deixa que eu faço! Conseguimos! Viva o Drongo! Viva! Que conseguimos! Mamãe! Mãe do Mongo! Oh! Eu vou tentar ser igual uma mãe pra você, Drongo! Vai levar uma pedrada na cabeça e ir pras cucuias! Não! Isso não! Aduide! Mas, Mãe do Mongo, o que fazemos agora? Mas, Mãe do Mongo, o que fazemos agora? Eles vão procurar você, não é? Sim! E o tirano tem poder sobre o prefeito daqui! Coitado! Uau! É! Esse tirano foi eleito governador! Mas tomou o poder e se diz rei! Fica escondida, ué! Mas agora eles sabem a cara de vocês todos também! Joga toda! Joga toda! Bem, pessoal! A gente precisa trabalhar pra não faltar comida na mesa! Trabalho, não! O que foi, Mongo? Trabalho é bom, eu falei! Ah, bom! Não foi isso, não! Drongo, tem que trabalhar! Não fica de falação, não! Ah, é! Pega! São eles! Olha a pipoquinha pras crianças assistirem! Mamãe! Mamãe do Mongo! Ah, 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 ah! Aula não! Tem que ir sim, Mongo! Estudar é o que vai te dar o mínimo de chance pra ter uma vida boa! Ah! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jerimbelo! Você aqui! O que aconteceu? O que aconteceu? Marido? Sim, o seu pai, Mongo! Ele é o líder da resistência! Eu tenho papai! O quê? Quanta surpresa! Quantas revelações! Que emoção, Ablobanalta! Esteja com a gente na próxima semana, quando conheceremos o papai do Mongo! Se inscreva pra ser avisado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho